Já é louco L3K, cê viu? Que bagulho louco Depois o vim desacreditou, apontou o dedo E calou a boca quando o nariz voltou três vezes mais forte Vendo a prodígio Pesando na pura calma de doze camaleão É só pedir pro de raça que não falha na missão A vida do ano sem placa, o furo do rosto e sabão O invejoso se ataca enquanto conta o cifrão Feita de time, a cara do crime Perfume em bala, é two, one, two, vip Presença vip no banco de couro São José, só giro louco Bandida, o que tu quer? Pode ir pra nós que é em dobro Só de lobo no meu bolso Whisky com gelo de coco Prisou no cordão de ouro Pegou e colocou na boca Pega um canque e bola Outro que o menor paga a conta Dinheiro é bom, mas incomoda Só bandido bom, que as bandida gosta Chuva de cifrão, se molha com as notas Zé por vinte e esposa, pra nossa vitória Dinheiro é bom, mas incomoda Só bandido bom, que as bandida gosta Chuva de cifrão, se molha com as notas Zé por vinte e esposa, pra nossa vitória Zé por vinte e esposa, de esposa, de esposa Zé por vinte e esposa, de esposa, de esposa É o WG Explode Punk, tá bom? Ela vai pro jet com o bandido Ela pega bem, com o envolvido Dedeira de ouro, cordão no pescoço Dama de vermelho, gostar de perigo Quer colar o Didi a saco, nós Só quer viver com o maloqueiro Dispensa todos aqueles boy Pra vir fumar do meu beck inteiro Já caí, levantei, já subi, derrotei Todos meus mindos E agora eu falo que eu cheguei Me olho no espelho Vejo que tô mudado, andando furgado Então joga Olha o toque da F, do guidão dourado E duas pistolas E duas pistolas Dinheiro é bom, mas incomoda Só bandido bom, que as piranhas adoram Dinheiro é bom, mas incomoda Só bandido bom, que as piranhas adoram Só bandido bom, bandido bom Que as piranhas adoram Que as piranhas adoram Diretamente, restante Love Fuck Aê, DJ vilão, original, tá? É o WG Splash Funk, tá bom?